Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vim trazer algumas dicas pra vocês que adoram mectar o cabelo com óleos agetais. Eu vim indicar um óleo pra vocês e contar um pouquinho dos benefícios dele pro nosso cabelo, porque é tão bom e porque muitas pessoas falam que ele ajuda a crescer os fios. E eu tô falando do óleo de rícino, que é um óleo extraído da semente, se eu não me engano, de uma planta chamada mamona. E agora com essa febre que tem sido aprender a cuidar do cabelo em casa, muitas pessoas estão fazendo uso desse óleo vegetal e trazendo a sua experiência do quanto ele é maravilhoso, do quanto ele traz resultados. Mas antes de começar, já quero te pedir pra se inscrever no canal se você for novo por aqui. Eu compartilho muitas dicas de como cuidar do cabelo em casa. Além disso, me acompanha também lá no Instagram, porque, gente, eu posto vídeo de penteados, challenges, maquiagem, um pouco do meu dia a dia, compartilho os produtinhos que eu compro ao longo da semana. Então vocês não podem perder essa parte, que também é muito legal. Eu espero vocês por lá. Vou deixar o meu arroba passando aqui na tela e vou te esperar me seguir, tá bom? Então vamos lá. Já vou começar falando de um dos benefícios que as pessoas mais compartilham a respeito do óleo de rícino, que é o crescimento. Crescimento e fortalecimento dos fios. Será que esse óleo realmente faz com que o seu cabelo cresça? Bom, gente, pelo que eu andei pesquisando, o óleo de rícino, ele contém ácidos graxos, a ômega 6 e 9, que ajudam sim no fortalecimento dos fios e no crescimento. E o porquê disso é o seguinte. Quando você faz a massagem capilar, o couro cabeludo e os folículos pilosos são estimulados por esses ácidos graxos. Então por isso que o resultado é um crescimento saudável e fios fortalecidos. Outra coisa muito falada a respeito dele é o combate à caspa. Quem sofre com caspa, seborréia e a coceira excessiva do couro cabeludo, procura a massagem feita com esse óleo como uma forma de amenizar ou até mesmo acabar com esse problema. E isso também é verdade, gente, porque ele contém propriedades bactericidas e antifúngicas. E com isso ele combate os micro-organismos que agravam a coceira e a caspa. Então se você sofre com esse problema, pode fazer a massagem capilar com o óleo de rícino à vontade, porque não vai deixar o seu cabelo mais oleoso, não vai fazer com que agrave o problema. Na verdade ele vai ajudar a amenizar. Pessoas que sofrem com a queda excessiva dos fios e até mesmo a quebra deles, procuram constantemente uma solução e uma delas é através dos óleos agitais, através das receitas caseiras. E pelo que eu andei pesquisando, segundo dermatologistas, o óleo de rícino é excelente também para esses fatores. Por isso, se isso é um problema para você, se você realmente se incomoda com o fato do seu cabelo quebrado, ele está caindo muito, é muito importante que você sim vá a um especialista, que você escute dele quais são os fatores que estão causando isso. Mas é bom também compartilhar isso com vocês, porque não é um machismo, na verdade, profissionais, especialistas estão dizendo que ele traz esses benefícios para os nossos fios. Então, nada melhor que colocar na nossa rotina de cuidados para deixar os fios ainda mais bonitos. E, gente, de bônus, o óleo de rícino ainda deixa o cabelo muito brilhoso. E vejam, eu fiz uma equitação com ele. O brilho está muito bonito. Eu fiz a massagem na raiz e apliquei um mix de óleo de rícino com óleo de coco no meu cabelo. Eu quero conversar também com vocês a respeito do óleo de coco, porque sempre foi um querido para mim. Mas, nas últimas semanas, eu tenho visto muitas informações a respeito dele, que ele faz mal para o nosso cabelo. Mas eu quero conversar com vocês sobre isso em outro vídeo. Hoje nós vamos falar apenas do óleo de rícino, que é maravilhoso. Como eu estava falando, vocês podem aplicar no cabelo como uma equitação, fazendo uma massagem na raiz e aplicando no comprimento. Aplicar ele puro é um pouco difícil, porque ele é um óleo muito denso. Então, você pode fazer um mix, como eu falei, como eu fiz, com óleo de coco. Mas, se você não gosta, não usa no seu cabelo óleo de coco, você pode usar azeite extra virgem. Ou outro óleo vegetal, que você pesquise antes e veja que ele serve para usar no cabelo, certo? Se você não quiser fazer como uma equitação, você pode aplicar uma tampinha desse óleo aqui dentro da sua máscara, porque vai potencializar e vai ajudar a fazer um tratamento nutritivo. Esse aqui eu comprei na farmácia, ele custou R$6. É um vidrinho de 30ml, mas você também encontra nos mercados, feito a partir já de marcas especializadas em cosméticos, né? Para cabelos. Eu vi que tem da Tutanate, eu já usei o da Tutanate, é normal, bom também, ele tem o cero de que é vegetal. E isso eu digo para vocês, atentem a composição, porque se você disser que é óleo de rícino, mas ele tiver parafina, silicone, ele não é um óleo vegetal, então não vale a pena, não vai dar para você fazer a uma equitação, nem nenhum outro tipo de tratamento, porque aí é só enganação. Deixe o seu comentário aqui embaixo, falando o que você achou das dicas de hoje, se você gostou, se você já conhecia os benefícios de óleo de rícino. Me conta se você usa na sua rotina de cuidados e também eu quero saber qual seu óleo vegetal preferido. Não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda demais com o meu trabalho, tá bom? Até o próximo vídeo, super beijo, fiquem com Deus, tchau!